Música Haifa, a terceira maior cidade de Israel, é caracterizada por uma ampla e natural Bahia Mediterrânea e por uma paisagem plana. A cidade é muito conhecida no Oriente Médio por ser uma das mais tolerantes. Aqui, diversas comunidades étnicas vivem lado a lado, com uma tranquilidade invejável. Música Na cidade de Haifa, situa-se o Monte Carmelo. Este monte foi, com o decorrer dos tempos, o cenário de interessantes dramas humanos. Ali viveu Elias, o profeta, saboreando a presença divina. O profeta Elias esteve aqui. Este é o monte onde ele mandou sacrificar os 400 profetas de Baal e pediu a Deus chuva, pois Israel não havia há muito tempo. De uma gruta como esta, Elias pediu ao seu servo para ver se tinha algum sinal de chuva. E fora da gruta, o servo viu uma pequena nuvem sobre o mar Mediterrâneo. E então, avisou o profeta. Música O profeta marcou a história de Israel. Em sua mente se iluminou, então, a ideia de uma sucessão espiritual consagrada ao serviço de Deus e realizou a sua obra, deixando após si uma escola de profetas, sendo Eliseu o primeiro deles. Ele é considerado o pai espiritual da Ordem Carmelitana, que teve sua origem no Monte Carmelo, na Palestina. O espírito da Ordem está caracterizado por dois elementos. Sua origem liana, de Santo Elias e Mariana. Estes são os germens que abrem, continuam e fecharão a história, a tradição e a espiritualidade do Carmelo. Habitando junto à fonte de Elias, em torno de uma ermida dedicada à virgem, com o tempo, os eremitas foram sendo conhecidos como irmãos de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E ao longo das três primeiras décadas do século XVII, puderam amadurecer sua espiritualidade e estilo de vida próprios. O Carmelo experimentou e confirmou, com Santa Teresa e São João da Cruz, esta inspiração mariana das origens. Modelo de oração e abnegação no caminho da fé, Maria é aquela que se consagrou a acolher e a contemplar com a inteligência e o coração a palavra do Senhor, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Fiat passa sim, mas em mim quero que faças sim. Fiat passa sim, mas em mim quero que faça sim.